Oito, terceira e última chamada, Robson Sorreira do Mato Grosso, entramento. Por desistência, vence o atleta em vermelho. Oito, terceira e última chamada, Robson Sorreira do Mato Grosso, entramento. Oito, terceira e última chamada, Robson Sorreira do Mato Grosso, entramento. Oito, terceira e última chamada, Robson Sorreira do Mato Grosso, entramento. Oito, terceira e última chamada, Robson Sorreira do Mato Grosso, entramento. Obrigado.